De onde somos? Londrina, Paraná. De Paraná? Têm familiares jogando? Sim, no time da Itália. O seu filho? Meu enteado, filho do meu marido. Ele veio de lá ontem, chegou ontem pra jogar na seleção da Itália. Que lhe parece Misiones? Que pensa de la província? Lhe gostou? Muito bonito, gostei muito, povo muito simpático, muito boa recepção. Todos os lugares que a gente foi ontem, hoje, fomos muito bem atendidos. E esse rio Paraná, maravilhoso aqui, beirando aqui. Foram adonde? Foram em Monte Carlo ou onde mais? Não, amanhã nós vamos passar em outras cidades, ou beirar, Monte Carlo, mas ficamos só aqui ontem e hoje. Aproveitamos que eles chegaram, estamos no mesmo hotel, podendo aproveitar o pessoal da seleção. A gastronomia? A gastronomia, maravilhosa também. Pudemos comer um pouco da comida argentina, que alguns restaurantes lá em Londrina até servem, mas comer aqui é bem melhor. Que lhes pareceu? Que probaste vos? Son umas croquetas de... Não se lembram o que estão comendo, mas é Misioneiro. Este sim, este é em Peugeu. Igual eu estou provando recién. Vamos ver. E que lhes pareceu? Rico, foi rico. Não sabíamos deste evento, salimos a passear. Ah, não é que vim a mirar um partido. Não, 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 não salíamos e vimos a ver de que se tratava. E vos que estás comendo? Este é em Peugeu crocante com uma salsa de palta. Que te pareceu? Rico, sim. E de beber, que estão tomando? É um té com naranja. E? Riquíssimo, sim. Recomendável? Recomendável, sim. Que estão tomando? Uma rubia suave, e agora não estão por servir uma roja. Dizem que é mais rica, assim que vamos provar agora. Sos de tomar cerveza artesanal? A veces, a veces. Que te parece em comparación a classe? Não, 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 é muito rica, muito rica. É distinta, tem outra textura, outro sabor. E esta que estás tomando? Não, está muito rica, é muito rica. Recomendaria? Sim, sim, recomendaria. Os preços a hora de tomar uma cerveza artesanal e a convencional, digamos, como está? Não, não, não varia. Hoje a cerveza, em si, tudo está caro, assim que uma artesanal, eu acho que tem outro sabor e é melhor, a veces, provar algo novo para ver, mais se é da zona, é algo que está fazendo-se aqui em Misiones, é melhor. Se tivesse que elegir alguma para quedarte, te quedarias com a artesanal ou com a clássica? Não, hoje estamos tomando muito artesanal, eu acho que em todos os lados se está tomando muito artesanal, por o sabor, aparte, é como que mais natural, a muita gente não lhe faz mal, isso é bom. Que te parece este tipo de eventos onde, bueno, justamente podem provar cerveza, comida misionera? Não, não, é lindo, sempre, o turismo em Misiones, eu acho que é um cheio e ve muito sobre Misiones. É como em outros lugares que há muitas coisas que não são autóctonas, aqui, quase tudo, sempre é muito autóctono a Misiones. Vos de onde são? Apóstoles, Apóstoles de Misiones. E solias recorrer outras províncias, que te parece a diferença, o que está ofreciendo agora Misiones nos últimos anos? Não, não, Apóstoles sempre estuvo bastante, na parte do turismo, bastante adelantado com outras províncias que conheci, mas os lugares onde conheci, que também se difunde muito, Salta, por aí Tucumã, mas aqui em Misiones, hoje, eu acho que é um lugar onde a gente pode vir e desfrutar bastante o que é gastronomia, hoje cerveza, o calor, te ajuda a tomar algo. Queríamos saber, que nos cuenten, se nos recomiendan ou não. Sim, sim, muito bom. De onde comieron? De cá, do Multiservi. Multispress. Multispress? Morphi Express. Morphi Express. Hiena, já alcanza para a cena? Listo, já estamos. É uma entrada? Sim, sim, tranqui. Que tomaram? Não, uma coca nada mais. Que lhe parece este tipo de evento? Bueníssimo. Muito lindo. Vamos entrar a mirar algum partidão? Sim, sim, sim. Sim, sim. E, lhes gusta o futebol ou aprovechan que é mundial? Não, não, a mim sim, me gusta, o futebol sim. Se seguís, e te gusta alguém em particular, algum equipo em particular? Não, não, não. Agora é a Argentina? Claro, sim, agora é a Argentina, mas não, não, vengo por venir, mamãs. Bom, vinieron a acompanhar a seus filhos que vão mirar o partido, e vocês, que vão fazer? Bom, vinimos a traerlos a os chicos para que pasen, disfruten de este evento e nós estamos por sentarnos en alguma mesita a ver que coisas ricas há. Bom, o principal, não sei se sabiam, vai ser o choripão, pero choripão, desde choripão de cordero até o que se lhes ocorra, sabiam? Não, 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 não tinha ideia. Gusta o choripão? Sim, a todos. Bom, hoje vão ter a possibilidade de comer choripão de variedade que se lhes ocorra. Que lhes parece este tipo de evento? E a verdade que está bom para posadas, para a Provincia de Misiones, que é tão linda, para que venga muita gente que conozca, e faz muito bem, acho que também que haja este movimento de gente de todas partes, me parece bom. Gusta o futebol? 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 Sim, sim, obviamente, entre amigos. O futebol? O futebol? O futebol? O futebol? O futebol? O futebol? O futebol, ainda não, queria ir a Monte Carlo, mas não pude ir. E essa oportunidade de ver luz a casa, que te parece? É espectacular, queria aprovecharla, mais allá, nem sequer estava seguro de si eram bons os equipos, digamos, mas como é um Mundial e é o primeiro nível, queria verlo por isso. Com quem vim? Vim com meu professor, Gaston Auriol. Professor de que? Tinha algo que ver com o futsal? Nada, nada de faculdade. Ah, bem. De econômicas. Ah, você é estudante de econômica. Sim, de licenciatura na economia. Sou ajudante de cátedra e ele sempre se oferece para me trazer ao centro. Eu vivo no campus. Você é do interior? Sim. De que lugar você? De Porto Esperança.